A minha história com cachorros é muito curiosa, porque até os 40 anos eu nunca tinha tido um animal de estimação. Nem gato, nem cachorro, absolutamente nada. Minha mãe não deixava, porque achava que tinha muito, fazia muita sujeira. Passei a infância toda, solitária, sem ter um animalzinho de rua.